O que é isso aqui? Isso aqui é o que? Eu falei, eu ouvi um salão, eu falei, putz, feio, tem ela no tom, mas... E aí, rapaziada, aqui quem fala é o Antônio, mano, é... Eu tô atrasando aqui mais um vídeo, vou jogar uma revolta mortal. E aí, rapaziada, eu vou jogar um salão. E aí, rapaziada, eu vou jogar um salão, eu vou jogar um salão, eu vou jogar um salão, eu vou jogar um salão. Ah, não, mano, não dá pra jogar quando é assim, não, rapaziada, eu quito na hora. De fato. Não sei, tá, não. Joram, caralho. Agora um pouco vai pro lado, hein, meu? Vai pro lado. Você é o quadro de espaço? Ô, Luiz. O que que foi? Fala aqui, seu... Hã? Mentira. Tá. Esse aqui é o João do Senhor do meu primo, né? Um... Um... Um J4 Max, sou arduiado. O meu é um J1. E eu não tava nem fudendo. know? Bebida. Agora. Oi, Rick, seu celular desligou. Você é besta, vamos pular? Só me fala, você é besta. Vamos lá, dá pra ver. Não grava essa bosta, entra no modo clássico aqui, ou em Revolta Mortal, sai, a câmera. Ah não, tá gravando sim, eu que não vi. Foi mal aí, rapaziada, por essa parte maneira. Não, a culpa também não é minha, porque teve uns dias aí que eu fui gravar, eu entrava no modo, saía a camerazinha de gravar, eu ficava puto, mano, ficava pistola, pistola dos outros pistolas. Mas não liga não, mano, eu nem falei isso daí. Ai, rapaziada. Ai, papai. Calma. Caralho, vem cá, pra como? Não, vai, rapaziada, viu? Ai. 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 não achei kit, mano vou dar o bugadão é o bugadão da cabeça o vagabundo acerta ai uai bota sete sete na mão pra dar o ragadão sete sete na mão do ragadão se livre e fica pra minha moeda minha moeda e vou tirando o olho do meu look porque senão ai não muda muito pro look sai daqui, gordinho toma o sub-budget capa perfeito, tá? só é até as 11 horas que eu vou poder ficar aqui por quê? por quê assim? não, tu não dormiu não meu pai não deixou meu pai não deixou dormir aqui e ele falou que eu fingi que eu tô dormindo e ele falou que eu fingi que eu tô dormindo calma eu vou poder dormir aqui eu vou poder dormir aqui então eu o que ele fez a rique com você não deixa você e eu ai capinho gostoso que o gato gosta tropinha vou parar de gravar um pouco sai vagabundo vou chocar meu colete o dobro já está no top global fazer dias falou tropa meu deus que bug que eu arranjei aqui agora ninguém me acerta o novo jeito de subir capa e não levar dano ai vagabundo sai demônio já estou gravando para fazer horas que tem da partida pode gravar mas você não pode falar nada se dá capa fica quieto em silêncio pelo menos ai que eu estou gravando também não é falo não é falo não aqui eu vou gravar aqui ó você dá capa e fica de boa depois você fala do seu capa ai eu vou colocar musiquinha bem da hora eu não falo nada ai que tropa aí eu vou colocar musiquinha eu acho que é maior paia que é clássica ou vai clássica clássica ai é com 3x4 não 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 3x4 não 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 que bonito de casa E que a Maria hoje foi de MAPO numa clássico? Não, mano. Tô solo? Tô solo? Então, carai! Ah, você me excluiu, né, filho da mãe? 4, 2, 1, W7. Eu tô solo? Cala a boca, tô na começada. A Ana colocou uma música bem irada, beleza? Lê? Uhum. Beleza, tudo de boa. Depois começa pra chocar. Aqui, rapaziada. Rapaziada, eu vou ficar quieta agora, mano. Não sei se eu vou assistir porque o meu primo odeia quando ele grava ou abre a boca. Senão não pode bater nele quando ele fala isso. Ai, fica solo. Tô solo, carai! Não aceitou? Ah, não. agenda. Tanta de cabeça do besto. É o N-T-Track. Que N-T-Track é o N-T-Track? Aceitou o boot? Abaixa, tira esse som Não deixa alguém me fechar Boa Mas não, eu vou começar a gravar Mas não, eu vou começar a gravar Falou, rapaz Não, eu vou começar a gravar Ae, tô fechando a barata Ae, graça Egada 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 Gada O que vai ser por aqui? Vai ser um caralho! O que vai ser? Vai para o que vai ser? Olha! Uuuh! Está guapa, amor! Olha a minha sapinha, João! Por que eu não tenho colocado essa sapinha, João? Ei, João! Pele pra mim! Ei, papés! Já vamos, men! Peraí! Já vamos, peraí! E aí Vamos lá. Vamos lá. E se vocês quiserem que eu trago mais ilhas, jogando esses modos, vocês avisam, mano. Tu é puto, tu. Por aqui. 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 Por aqui.